Atenção, hein? Essa plataforma de hoje é 100% gratuita. Você pode utilizar tanto pelo computador quanto pelo seu celular. Já começa com 15 reais de bônus. E esse aqui na tela é o último resgate que eu fiz. Ou seja, esse é um site testado e validado com comprovante de recebimento que me rendeu mais de 80 reais. Uma opção perfeita para quem é iniciante e quer conhecer plataformas legítimas para ganhar um dinheiro extra sem sair de casa. E bom, o link para você acessar a plataforma de hoje vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E já estou compartilhando aí com vocês a tela do meu celular porque sim, nessa plataforma aqui você pode utilizar todos os recursos e funcionalidades apenas pelo seu celular. A plataforma é internacional, então você vai precisar realizar a tradução automática. Lembrando que eu estou acessando aqui por um celular iOS pelo navegador Safari. Mas se você tem Android, você pode acessar pelo navegador Chrome sem problemas algum, tá? Eu só vou fazer a tradução simultânea aqui, ó. Vou selecionar traduzir para o português. E pronto, plataforma já toda em português. Lembrando que utilizando o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, você já vai começar na plataforma com 15 reais de bônus. Para você se cadastrar, você vai clicar nessa opção de inscreva-se gratuitamente e vai fazer o preenchimento das suas informações que estão aparecendo aqui. Então você começa preenchendo seu nome, sobrenome, CEP. Aqui no país, você vai preencher aqui, né, o Brasil. Você pode colocar com Z porque é um site estrangeiro. Em e-mail, recomendo que você preencha o mesmo e-mail da sua conta do PayPal. Vai escolher uma senha, confirmar sua senha. Clica aqui, você concorda aqui com os termos e condições, políticas de privacidade. Inclusive, você pode clicar aqui para ler tudo isso com calma e verificar se você realmente está de acordo para prosseguir com a sua inscrição. E aqui, ó, tá vendo, ó, bônus de inscrição de 3 dólares, que equivalem aí a aproximadamente 15 reais. No meu caso, como eu já tenho conta, eu já fiz aqui o meu login e já estou acessando a minha conta principal, meu painel principal. Então aqui, como vocês podem perceber, eu consigo acessar todas as funcionalidades. Consigo aqui, ó, visualizar as estatísticas. No momento, eu estou com um saldo de 3 dólares e 45. E eu vou te apresentar todas as formas de você conseguir ganhar dinheiro nesse site. E eu já adianto que tem um método aqui que é bem fácil, que é a metodologia de ler e-mails. Olha só que interessante, né? Bem diferente. Agora que você já viu que tem como acessar todas as funcionalidades pelo celular, eu vou começar a mostrar para vocês pela tela do meu computador, porque dessa forma fica mais fácil para eu gravar o vídeo e explicar para vocês, tá? Só por isso que eu vou mostrar aqui pelo computador. Mas saiba aí que tudo que eu mostrar pelo computador tem aqui pelo celular também. Ok? E só lembrando que aqui na internet existem várias outras plataformas que te possibilitam ganhar dinheiro sem sair de casa, mesmo para iniciantes sem experiência. Eu mesma comecei em 2020 a trabalhar aqui na internet por meio de plataformas que me pagavam para realizar microtarefas. Plataformas que eu utilizo até hoje, mas que lá em 2020 eu não conheci e comecei do zero. Para você que chegou aqui no meu vídeo, chegou no canal Mães em Home Office, eu tenho um presente especial. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp. E quem me chamar por lá, eu vou encaminhar o acesso ao meu mini curso gratuito, onde eu falo mais sobre essas plataformas, sobre esses sites, e te explico como é possível ganhar de mil a três mil reais nessas plataformas, tudo isso sem sair de casa. Se você está aí rodando a internet, buscando métodos de como faturar em casa, você não precisa mais procurar. Me chama no link que eu vou te explicar como funciona. Para novos usuários, o próximo passo que eu recomendo que você realize é preencher o teu método de recebimento. Quando você atingir o mínimo para saque e for resgatar, ele não vai pedir o seu e-mail, porque isso já precisa estar pré-configurado. Para fazer isso, você vai clicar nessa opção aqui de Minha Conta, depois Seu Perfil. Aqui vão aparecer as suas informações que você já preencheu no cadastro. Você vai precisar complementar essas informações, preenchendo o que estiver faltando. Aqui no caso, em Estado, Província, se vocês clicarem na flechinha, vocês vão perceber que só aparecem Estados lá dos Estados Unidos. É só você selecionar essa opção igual tal meu aqui, não Eua ou Canadá, tá? Só para sinalizar que você não mora nem nos Estados Unidos e nem no Canadá. Aí você preenche o restante das informações. Eles pedem aqui número de telefone, você pode preencher tranquilamente, não tem nenhum problema. E está vendo que aqui tem informações de pagamento, e-mail do PayPal? É aqui onde você vai preencher o seu e-mail de recebimento do PayPal. Aí você clica aqui em Atualizar Perfil. Lembrando que ele não deixa você salvar, enquanto você não tiver preenchido as demais informações. Se tiver faltando alguma coisa, quando você clicar aqui vai dar algum erro, né? Solicitando que você preencha. Depois de estar tudo ok, aí você clica em Atualizar Perfil, que ele vai salvar ali tranquilamente. Bom, voltando aqui ao menu Home, essa daqui é uma plataforma de site estilo GPT, onde nós vamos ganhar realizando vários tipos de tarefas diferentes. Aqui na opção LAR, nós vamos ter um apanhado, um resumo de todas as informações. Aqui do lado, por exemplo, tem as estatísticas de quanto a gente já tem de saldo acumulado em dólar, tá? Esse valor que está aparecendo aqui é em dólar. E aqui no painel principal, nós temos acesso a todas as opções de ganhos. E aí, está gostando do conteúdo? Então, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, é importantíssimo aqui para o canal. E já conferir se é inscrito, porque toda semana tem várias dicas de como você pode ganhar um dinheiro extra sem sair de casa e sem investir. Bom, eu vou começar aqui pela primeira metodologia, que é respondendo pesquisas remuneradas. Então, aqui ele já tem uma previsão de quanto mais ou menos você pode esperar ganhar por dia com as pesquisas. Esse valor pode variar de 50 a 1 dólar por pesquisa. Lembrando que, obviamente, para você ter esse resultado, você precisa responder a pesquisa até o final, todos os dias, pelo menos aí uma pesquisa. Para você visualizar as pesquisas disponíveis, é só você clicar aqui no botão logo abaixo. E para você que é novo usuário, presta bastante atenção nessa dica que eu gravei aqui a tela do meu computador quando eu acessei o site pela primeira vez. Primeira vez que eu fui acessar essa opção de pesquisas e selecionei uma pesquisa para eu responder, ele me direcionou para essa tela aqui para que eu preenchesse essas demais informações que faltavam. Ele puxou o meu código postal automaticamente ali do meu cadastro e me pediu informações de gênero e aniversário. Depois que eu preenchi tudo e selecionei a opção de continuar, ele liberou muito mais opção de pesquisa, gente. Olha só a quantidade de pesquisas aqui que o site liberou para mim. Então, provavelmente, isso vai acontecer aí com você. preenche tudo direitinho, salva, que ele vai desbloquear muito mais opções de pesquisa, inclusive pesquisas pagando valores mais altos. Depois que você escolheu a pesquisa que você deseja responder, você vai clicar em cima da pesquisa e ele vai te redirecionar aqui para o roteador para que você dê início às respostas. Lembrando que é, sim, necessário ter perfil consumidor e que se por acaso você não sabe o que é isso, eu sempre deixo aqui na descrição o link de um vídeo onde eu explico melhor sobre perfil e também dou várias dicas de respostas. Mais um resumo aí, né, perfil consumidor, é aquele perfil que você precisa aplicar para responder as pesquisas, onde você é tomadora de decisão de compra, tanto em casa quanto no trabalho, tem poder aquisitivo para consumir produtos, contratar serviços e é uma pessoa que está sempre disposta ao consumo, certo? Aí você começa a responder aqui, infelizmente eu não posso gravar porque se trata aí de informações confidenciais. E respondendo essa pesquisa até o final, você ganha o valor já em dólar que é adicionado no seu saldo automaticamente. E agora eu quero te trazer para uma dica bônus para você que deseja iniciar o seu negócio online do zero aqui na internet de maneira segura, com suporte e com todos os recursos necessários. Aqui na descrição do vídeo eu vou liberar para vocês o link da Heroes Park. A Heroes Park é uma plataforma de checkout com alta conversão e que vai te oferecer todas as ferramentas necessárias para você iniciar o seu negócio online do zero sem complicação. Eles contam com uma das melhores taxas do mercado. Então se você deseja hospedar o seu infoproduto, o seu e-book, a sua lista, o seu curso em formato de videoaulas, com certeza recomendo que você conheça a Heroes Park. Lembrando que para se cadastrar o link vai ficar aqui na descrição. Clicando no link, você vai selecionar essa opção de comércio grátis. Em questão de minutinhos, você já vai estar com o seu cadastro pronto e criado. Eles só pedem algumas informações básicas de cadastro e aqui você já vai ter acesso ao seu painel. Do lado esquerdo, você pode perceber que nós temos as opções do menu e para você cadastrar o seu produto, é só você selecionar nesse mais ao lado de produtos. Perceba que a plataforma te possibilita para cadastrar produtos de diversos formatos diferentes. Eu vou selecionar aqui e-book e agora é só você seguir com o passo a passo de preenchimento com as informações do produto e também com as informações da sua oferta. Depois de tudo cadastrado, é só você selecionar a opção de produto novamente e aqui vai ter a relação de todos os produtos que você cadastrou. Clicando nessa opção de link de venda, você vai ter acesso ao link onde você deve divulgar para realizar as suas vendas. Bom, aqui com a Heroes Park você consegue ter todo o apoio, atendimento, central de ajuda e ainda administrar toda a sua comunidade de membros, criar os seus funis de vendas e acompanhar os seus leads e campanhas. Como eu disse, é a plataforma mais completa do mercado. Para você conhecer e começar a utilizar gratuitamente, o link vai ficar aqui na descrição. Seguimos para a próxima opção de ganho do site que estão com as ofertas em dinheiro. Para visualizar, você clica, seleciona a opção e aqui você vai ter acesso a vários roteadores com o detalhe de que ele mistura aqui os roteadores de pesquisa, tá? E falando em ofertas, perceba que aqui no menu a gente tem essa opção aqui de ofertas também, onde você pode selecionar todas as ofertas, ofertas gratuitas e ofertas de pesquisa. Aqui embaixo tem uma relação de algumas opções que simplesmente não funcionam. Ignorem essa opção do menu, porque se você clicar aqui, ela não vai acontecer nada. vai dizer que não tem oferta disponível para essa categoria. E aqui no menu principal, se a gente vier nessa opção de ganho mais pontos, ele vai nos redirecionar aqui para o roteador da ofertoro, onde a gente tem acesso a várias ofertas diferentes. E o que é importante você saber sobre essas ofertas? Primeiro de tudo, leia atentamente o que a oferta está solicitando, porque elas mudam. Então tem ofertas aqui de jogos que você precisa jogar o jogo em si, e ir passando de nível para ir acumulando a pontuação. Tem ofertas aqui que consistem em se cadastrar no site, então basicamente só de se cadastrar você já ganha pontuação. Então por isso que é importante você ficar atento e ler. Detalhe, deprinte quando você estiver realizando o passo a passo dessa oferta, porque já aconteceu comigo, e eu sempre alerto isso aqui nos meus vídeos, de realizar oferta e não receber. Quando a gente abre um ticket para reclamar na plataforma, eles vão solicitar provas. E nada melhor que o print ali, para você enviar e dizer que sim, você cumpriu a oferta com o passo a passo. E agora voltando a home, nós temos aqui a opção de e-mail pago. Essa aqui é a opção que vai te pagar centos de dólar por abrir e-mails. Então quando você selecionar aqui essa opção, ele vai te trazer para uma relação aqui de e-mails para você abrir e ganhar. No meu caso, está selecionado para eu receber cinco centos de dólar por cada e-mail que eu abri, e eu já abri todos esses aqui. E lembrando que você recebe uma notificação que tem e-mail para ler no seu e-mail de cadastro aqui na plataforma. Inclusive você consegue ajustar, configurar a frequência que você recebe esses e-mails e também o valor. Para isso, é só você vir aqui em minha conta, seu perfil, rolar até mais baixo aqui dessa tela que tem as suas informações de perfil. E aqui tem a assinatura de e-mail. Essa opção é onde você vai cadastrar o valor que você quer receber por e-mail. Eu deixei configurado aqui para o valor máximo e você também escolhe a frequência que você vai receber esses e-mails. Eu, por exemplo, deixei configurado apenas de segunda a sexta. Em relação aos valores, aqui tem uma pegadinha. Se você deixa ticado o valor de um cento, o que a plataforma vai fazer? Vai te mandar mais e-mails no dia. Já se você deixar marcado a opção de cinco centos, ela vai te mandar menos e-mails por dia. Existe um máximo diário que você recebe de e-mails. Então, não é à vontade, tá? É uma opção limitada aqui dentro da plataforma. Com certeza, o que mais vai te render pontuações aqui vão ser as ofertas e as pesquisas. Porém, os e-mails, eles ajudam sim a complementar o seu saldo. Vindo nessa opção do menu de mais, tem essa opção aqui de compras, onde a plataforma te paga cashback por comprar nessas lojas. Só que não são lojas brasileiras, então eu nunca utilizei. Aqui também tem a opção de cupons, que no meu caso está zerada. E a opção de indicar amigos, caso você queira. Reforço que não é obrigatório, mas com certeza isso aqui te ajuda a otimizar os seus ganhos. Então, se você já participa de grupos de promoções, grupos de renda extra, tem um blog ali que recomenda plataformas, é só você clicar aqui, ó, nesse banner, que já aparece o teu link de referência para você poder compartilhar. Também tem o código HTML do banner, se você quiser incorporar aí num blog, por exemplo. E para realizar o saque, é muito simples. O mínimo para resgate na plataforma é de 15 dólares. Lembrando que você já começa com 3 dólares de bônus, ou seja, você só vai precisar acumular mais 12 nesse primeiro resgate. E atingindo o mínimo, você só precisa vir aqui, clicar no seu saldo, e depois vir aqui nessa opção de solicitar pagamento. Aqui no meu caso, eu não atingi o mínimo de 15 dólares, porque eu já realizei um resgate, mas para você que atingiu o mínimo para resgate depois que você confirmar solicitando pagamento, né, já tiver com o seu e-mail cadastrado do PayPal ali no perfil, ele vai fazer a transferência automaticamente, e o prazo de recebimento lá na sua conta do PayPal é de 3 a 5 dias úteis. Mas aqui para mim, eles me pagaram em menos de 3 dias úteis. E acessando o Trustpilot, que é uma plataforma onde os usuários podem avaliar os sites, a plataforma tem uma excelente nota e várias avaliações positivas de pessoas que também estão utilizando e conseguindo receber normalmente. Vou deixar passando aí na tela novamente comprovante de recebimento para você confirmar que o site realmente paga. E uma dica bônus para você que chegou até o final, tem outra plataforma muito parecida com essa, que eu acredito ser do mesmo desenvolvedor, que se chama Page to Read Email, que também tem ali as pesquisas, e-mails para você abrir, que você também começa com um bônus de 3 dólares. É muito parecido e para quem quiser também se cadastrar nessa plataforma, eu vou deixar o link dela junto com a desse site aqui no primeiro comentário fixado. Se você chegou até o final desse vídeo, te desafio a comentar a nossa frase secreta aqui embaixo, Renda em dólar. Obrigada por assistir até o final e eu te vejo na minha próxima dica, hein? Tchau, tchau!